Seu José começou a semana na loteria focado, quer ser um novo milionário. Sinceramente é um valor bem sensuável para a gente resolver as situações, né? Ajudar os parentes, viajar, montar um próprio negócio para dar emprego para as pessoas trabalharem. Quem ainda não apostou tem só esta semana. E quem apostou, se ganhar, vai aproveitar para viajar, pagar as contas? Pagar as contas. Dá para fazer bastante coisa, principalmente quem mora alugado, tem o sonho de uma casa própria, um apartamento. Então isso se vive em uma boa hora. A Mega Sena acumulou e vai pagar 450 milhões de reais. As chances de ganhar é de uma em 50 milhões. E na hora da aposta, a Fezinha não pode faltar. Eu ia ajudar a minha família e as pessoas que precisassem. Porque ia ser um dinheiro muito chegar numa hora certa, olha. São seis números por R$ 4,50 que podem mudar sua vida. Se o ganhador aplicar o dinheiro na poupança em um mês, o prêmio pode render algo em torno de 3 milhões de reais. Não dá para reclamar, né? Mas se ninguém acertar as seis dezenas, a bolada vai para o vencedor da quina. E aí, vai deixar passar?